Olá, muito bom dia! Estamos no ar, hoje é quinta-feira, 16 de julho, estamos aqui para mais um balanço semanal com o presidente do Legislativo, o vereador Fernando Dini. Bom dia, vereador! Bom dia, Priscila, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui prestando contas não somente do nosso mandato, mas também prestando contas do Poder Legislativo, a Casa do Povo, a Casa de Leis, que vem com certeza contribuindo muito para o desenvolvimento da cidade. Principalmente nesse momento pandêmico. Isso mesmo, nesse momento pandêmico, vamos começar exatamente falando sobre esse assunto, a evolução da Covid-19 em Sorocaba. Presidente, qual a sua avaliação aí dos últimos dias e também a expectativa para os próximos dias? Nós estamos lutando para o combate à proliferação do novo coronavírus, mas também estamos lutando para que as pessoas possam ter, aquelas que precisam de leitos de enfermaria, aquelas que precisam de leitos de UTI, elas tenham esses leitos disponíveis. Além dos leitos disponíveis, nós estamos lutando para que a humanização, o tratamento seja digno, que a humanização esteja presente não somente com os contaminados, mas também com as famílias, também aqueles que estão em isolamento domiciliar, fazendo tratamento domiciliar. Essas pessoas precisam também saber que o poder público está à disposição através de telefones, através de acompanhamentos com psicólogos, para que possam combater a Covid-19 com menos sofrimento. Então, o nosso poder legislativo está atento, lutando, continuamos aqui apostos a todo vapor para que a gente possa realmente passar por esse momento o mais rápido possível. Passar aqui alguns números do último boletim divulgado pela Prefeitura de Sorocaba. Nós temos 8.428 casos, 174 óbitos e 7.480 casos recuperados, com 100% de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa e do Hospital de Campanha. Como o senhor avalia esses números, presidente? Também, um dos hospitais particulares, maiores hospitais particulares aqui da cidade de Sorocaba também está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Então, isso é muito dramático. Então, a gente sabe que essa doença, ela atinge o mais pobre e atinge o mais rico. Indestintivamente, nós precisamos somente dar a contribuição de que o isolamento social e a não aglomeração são fatores essenciais neste momento. Não existe vacina, não existe cura, apenas ações paliativas que estão tendo, ainda sem certificações técnicas, científicas, na área da saúde, com precisão. Então, o que nós precisamos fazer é sair de casa somente o necessário, ir aos serviços essenciais somente uma pessoa por família, manter os costumes de higiene cada vez mais fortes e presentes no nosso dia a dia. E nós temos condições de superar tudo isso. Você que nos acompanha, que ainda não teve a infelicidade de ter um contaminado próximo, vocês ainda vão levantar a mão para o céu e saber que estamos mais uma semana passando por tudo isso da melhor maneira. Porque aqueles, como eu, que tiveram uma pessoa contaminada na família, que teve que utilizar leito de UTI, depois enfermaria, quase 10 dias de uma insegurança muito grande, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, vamos continuar lutando, fazendo a nossa parte, mas contribuindo para que o isolamento social atinja os índices preconizados e também que as aglomerações não façam parte do nosso dia a dia. Isso aí, presidente. Nesse momento de pandemia, nesse longo período de pandemia, quarentena que nós estamos vivendo, muitas pessoas acabaram indo trabalhar na informalidade, para garantir a renda da família, o sustento da família. E, nessa semana, nós tivemos uma sabatina com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e também com o presidente do Parque Tecnológico. E houve o anúncio do secretário do aumento do número de ambulantes em Sorocaba. Isso, presidente. Isso. Estamos lutando há semanas para que o trabalho na informalidade, ele seja rapidamente regularizado, regulamentado. Nós sabemos que as pessoas que estão sendo mandadas embora, elas estão pegando o seu fundo de garantia, os seus direitos trabalhistas, e investindo na informalidade, mas sem a certeza de que aquela informalidade está sendo correta, está sendo regular, está sendo de acordo com os preceitos legais. Então, aproximadamente, na semana passada, nós tínhamos aí 127 vagas de ambulantes informais na cidade, regulamentados. E nós solicitamos que o secretário, e ele nos atendeu, que nos próximos dias, esse número de 127 vai passar para mais de 300. Então, nós temos aí plena convicção que a informalidade, ela será, além de tudo, uma grande saída para que essas pessoas que perderam seus empregos, elas possam trabalhar tranquilamente. E também lembrando, não é só o documento, não é só a regulamentação junto ao Poder Público que é importante. Quando nós falamos em informais regulamentados, nós estamos falando da oportunidade de cursos de capacitação profissionais, nós estamos falando de várias situações que essas pessoas podem ter acesso, como o Banco do Povo, enfim, são vários benefícios que a formalidade, o trabalho informal regulamentado, ele traz para vocês que estão aí com esse pensamento. Então, a notícia é muito importante para que você que tem o seu carrinho de cachorro quente, para você que vende seu churrasquinho, para você que faz sua torta, seus doces, vocês vão ter a oportunidade de fazer isso de uma maneira regulamentada e com todos os benefícios que o Poder Público pode dar para vocês. Isso aí, não esquecendo também daquele comerciante, né, que tem o seu comércio e precisa também voltar a trabalhar com a colaboração de toda a população. É fundamental o comportamento da população nesse momento, né, presidente? Evitando aglomerações. Precisamos muito, a consciência, dividir a responsabilidade, nós precisamos muito de vocês, precisamos muito que vocês se atentem, que essa doença é uma doença bárbara, é uma doença realmente que quando ela é severa, gente, eu acompanhei isso de perto, vocês não sabem a tristeza que nos dá. A pessoa contaminada, ela é isolada, sem contato nenhum com os familiares, sem poder receber visitas, então é muito triste. Então nós, infelizmente, tomamos somente consciência, na maioria das vezes, quando nós presenciamos essa situação dramática de perto. Então o recado é, fique em casa, não se aglomerem. E exatamente para evitar a aglomeração de pessoas, o senhor está solicitando o drive-thru nas feiras livres também, é isso, presidente? É mais uma saída, mais uma saída. Nós já temos aí uma situação na cidade que é o drive-thru para entretenimentos, nós teremos aí, acredito, nas próximas semanas, nos próximos meses, mais um novo normal das pessoas que fazem entretenimento. Fiquei muito contente de saber que todos já estão se acostumando em fazer novos momentos, né? Então o drive-thru está virando uma recomendação por conta dessa pandemia. Então estamos reinventando. As feiras livres fizemos uma solicitação, vai dar certo, já sinalizaram que isso realmente é possível, que é o drive-thru nas feiras, você faz as suas compras sem precisar sair de dentro do carro, com toda a segurança, com o produto fresquinho, e a gente fazendo essa geração de renda, fazendo com que os feirantes se fortaleçam economicamente, que os que ali dependem da feira realmente não padeçam junto com a Covid-19. Isso aí é muito importante. Presidente, ainda falando sobre a Covid-19, o senhor também solicita à Prefeitura a instalação de lixeiras específicas para o descarte de máscaras em locais que naturalmente geram uma maior movimentação de pessoas. Todos os locais que nós estamos andando pela cidade, infelizmente existem alguns ainda desavisados, irresponsáveis, que insistem em jogar lixo nas ruas. Agora, essas mesmas pessoas que têm esse péssimo hábito, elas estão descartando irregularmente máscaras descartáveis, essas que nós usamos, nas calçadas, nas ruas. E nós também temos que dar a contribuição para que as pessoas que procurem um descarte correto tenham a oportunidade. Esse tipo de máscara, se eu estivesse contaminado, ela não pode ser descartada em qualquer lixo comum, que a pessoa que vai lá manusear o lixo, tirar o lixo de lá para jogar fora, pode estar correndo risco. Então, nós precisamos que a Prefeitura, através do nosso pedido, coloque à disposição imediatamente lixeiras adequadas para que todos possam descartar a sua máscara da maneira correta. Se não, nós não estamos contribuindo para a propagação do novo coronavírus. Isso aí, presidente. Uma outra notícia importante desta semana foi a renovação da Prefeitura de Sorocaba, renovou o contrato da gestão da UPA do Éden com o BOS. Quase que esse contrato não é renovado, verdade? Mas uma grande vitória. Isso é um assunto de saúde. Lembrando que hoje parece que só existe a Covid-19 em Sorocaba. Parece que só se fala, só se respira o novo coronavírus. E não. Nós precisamos continuar sabendo que existem outras comorbidades que acometem a nossa sociedade. Desde o mais simples resfriado até as doenças mais graves, aquelas que precisam de um tratamento mais especial, que são os casos, por exemplo, dos pacientes oncológicos. Então, a nossa luta pela saúde já dura muitos anos. Eu fui membro da Comissão de Saúde por quatro anos. Nós tivemos grandes avanços como levar para a Zona Leste, a UPH da Zona Leste, que o prefeito Panuncio fez a inauguração, atendendo também um pedido do nosso mandato, onde aquela região era uma região altamente estratégica pela grande quantidade de pessoas idosas e de crianças. E agora essas pessoas estão sendo atendidas lá. Além do que, nós temos à margem da rodovia Raposo Tavares, bairros muito carentes, como o bairro dos Morros, que é o famoso Gualberto Moreira, Vila Sabiá, João Romão, Zacarias e Vila Coloral, onde essas pessoas não têm condições, são pessoas realmente pobres, que precisam de um atendimento digno e não podiam se locomover. Então, a UPH da Zona Leste, quando o então prefeito Crespo fez a alusão de fechar essa unidade, nós imediatamente fizemos o que tinha que ser feito. E, através do nosso trabalho, foi mantido, foi prorrogado o contrato para aquela unidade. A unidade esta, hoje, que é referência no apoio à Covid-19 e, além de atender a uma região muito grande. E, agora, a mesma coisa se repetiu com a UPA do Éden. Você veja que a região do Éden, por exemplo, nós temos lá a Vila dos Dálmatas, Cajuru, Cajuru do Sul, nós temos o próprio bairro do Éden, que é muito grande, Newton Torres. Então, são pessoas que estão totalmente distantes do centro de Sorocaba, do nosso polo de saúde. E como que a gente pode desativar uma unidade daquela, daquele porte, que funciona muito bem nessa região? É incabível. Então, algumas características, é uma região que é uma unidade, a UPA é uma unidade de pronto atendimento que atende aproximadamente 300 a 350 pessoas por dia e conta com um corpo de funcionários de 300 pessoas. Então, vocês vejam a importância do que é essa unidade. Então, nós conseguimos, através do nosso trabalho, que a Prefeitura, prorrogar por mais seis meses esse contrato para que a gente possa ter a tranquilidade nesse momento, principalmente que nós estamos vivendo de pandemia, mas continuando com outros atendimentos convencionais. E também vamos lutar para que aquela unidade volte a ter atendimento odontológico 24 horas, de segunda a segunda. Então, a nossa luta, ela não para por aí e vamos continuar lutando para levar para vocês, que nos acompanham e que precisam de um atendimento SUS de qualidade, muito mais dignidade na área da saúde, atendimento rápido, eficaz, porque a dor não espera. Isso aí. Presidente, chegando ao final do nosso balanço semanal, vamos falar sobre os 30 anos do ECA, né? No início dessa semana, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos de existência. E a Câmara de Sorocaba, junto com a Escola do Legislativo, prepararam uma programação muito especial. É isso, presidente? Sem dúvida. Eu quero muito promover aqui a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, que tem como diretor-geral o nosso querido Anderson Santos, que, além de outras campanhas, como a de doação de leite, como a campanha no Hemocentro, onde levamos muitos funcionários da casa a fazer a doação de sangue, onde capitaneamos aqui muitos litros de leite para aquelas pessoas que mais precisam através do Fundo Social de Solidariedade. E agora, esse presente da Semana Lusiva aos 30 anos, comemorado no último dia 13 de julho, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Escola do Legislativo está muito atenta aos grandes feitos e as personalidades que nós estamos vendo no nosso legislativo, no dia a dia, com psicólogos, com o Conselho Tutelar, o CMDCA, juízes, promotores, psiquiatras, enfim, pessoas de todas as áreas engajadas no mesmo propósito, que é o combate ao trabalho infantil e a defesa das crianças e adolescentes da nossa cidade. Então, o Legislativo está de parabéns, mais uma vez, reporto todos esses créditos para a Escola do Legislativo, que vem fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho fundamental de cidadania. Então, Priscilio, isso é muito importante, porque a gente, quando fala em trabalho infantil, a gente não sabe que existe trabalho infantil escravo aqui na cidade de Sorocaba, bem próximo da gente, onde crianças, milhares de crianças, deixam de frequentar a escola para levar o sustento à família. Nós não aguentamos mais ver essas crianças e adolescentes nos semáforos, vendendo aquelas balinhas. Nós não podemos mais admitir que o poder público não resgate essas crianças e essas crianças fiquem à merce da criminalidade. Se o bem não adota, elas estão à merce do mal e a marginalidade, ela se compromete, e muito, com a adoção dessas crianças para que produzam futuramente possíveis pessoas marginais, possíveis pessoas vulneráveis, que possam entrar na marginalidade. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que nossas crianças sejam protegidas, que nossas crianças tenham o caminho do bem, que nossas crianças estejam protegidas e a nossa rede de proteção ela funcione com começo, meio e fim. Não adianta a gente falar de combate ao trabalho infantil se nós, por exemplo, não darmos vagas nas escolas de qualidade para todos. se no contraturno dessas crianças nós não darmos para elas cursos capacitantes, se essas crianças não forem acompanhadas realmente pelo poder público, se o poder público não chamar a família dessas crianças, desses adolescentes para conversar. Enfim, o nosso futuro depende dessas crianças e é por isso que nós estamos aqui mantendo a defesa com a guarda alta e mostrando a preocupação do Legislativo com o futuro dessas crianças. Isso aí, lembrando que esse ciclo de palestras e debates é uma parceria aqui da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sorocaba em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Diversas palestras até sexta-feira que estão sendo reprisadas ao longo da nossa programação. Não perca. Presidente, chegando ao final então, deixe o espaço aqui para o seu recado à população. Nós estamos a todo vapor mostrando que o nosso trabalho ele é desenvolvido com muito amor, com muita qualidade. O nosso trabalho ele é feito diuturnamente para que vocês que nos acompanham, cidadão sorocabano, possam receber o que existe de melhor. Estamos aqui e vamos continuar empenhados de prontidão para que vocês possam passar por tudo isso de uma maneira mais amena. Não adianta nós discutirmos somente o hoje. Nós estamos discutindo os próximos meses, o futuro da sua família. Então, não se pode falar somente no que fazer hoje com a Covid-19. Nós queremos discutir o momento pós-pandemia. Nós queremos saber o que vai acontecer no amanhã. Amanhã, vocês que perderam seus empregos não sabem se vão ter o alimento na mesa, não sabem como se livrar dessa situação com essa avalanche de desemprego. Nós estamos aqui para construir o futuro que todos nós sonhamos. Nós estamos aqui para mostrar para vocês o nosso comprometimento com cada cidadão sorocabano. E é dessa maneira que nós vamos continuar, porque gestão não é somente o hoje. O gestor ideal, o gestor verdadeiro é aquele que se compromete com o hoje pensando no amanhã. e é por isso que nós estamos construindo o futuro dos nossos sonhos e vamos colocar Sorocaba onde Sorocaba merece, com todo respeito e carinho com cada um de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, ao vereador Fernando Dini, agradeço também a todos os servidores da Secretaria de Comunicação Institucional desta Casa, em nome do nosso secretário, jornalista Jean Melo, e a você pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.